Quem sabe você seria mais rápido? Ou eu? Até mais tarde, o tempo? É você não, Bruno. Tem que ser alguém. Isso é divertido. Não é isso, corpo? Não é isso, senhoras e senhores. Devia ter visto a sua cara. Sou não. Você é assim. E o mais lento do oeste. É louco. Viram o que foi que eu disse? É facinho, facinho. O que foi? Tremerado, Wilson. Tão simples. Tremerado. Fala sério. Ficou com medo. Tão pequeno. Tão pequeno. Eu? Eu pensei que você não tivesse medo de nada. Muito engraçado, cocô. Achei você. Você me pegou, cocô. Eu achei ótimo. De vocês. Diz que eu estou muito bem. Ele estava falando dele mesmo. Os trilhos. Entraga especial. Você vai ver o eu. Vira com bola de reta mais tarde, cocô. Te peguei. Tarde demais. Mas você conseguiu. Essa vai ganhar. Eu consigo. Boa é atrás. Isso é rima. O Boa é atrás. O Boa está indo a um pateta. Perde de novo. Ele é tão fofo. De volta. Olha pra mim. Muito bom. Cara, não tem que começar de novo.